O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Até o momento, 2022 acumula uma redução de 34% no número de mortes violentas em relação ao mesmo período do ano passado. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o gestor da divisão de homicídios do Agreste, Eric Costa. Bom dia, Eric. Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Cidade. Então, Eric, o que levou à redução desse número de homicídios, levando em consideração que 2021 já foi um ano com o menor número de homicídios de crimes violentos aqui em Caruaru, o que tem levado à redução desses números? O investimento na segurança pública da cidade com o incremento de pessoas, principalmente por parte aqui na Polícia Civil. A gente vem realizando um trabalho aí ao longo dos anos de uma política de enfrentamento através de operações policiais com prisão de vários integrantes de organizações criminosas no decorrer dos últimos anos. O que vem desencadeando agora é uma sensível redução dos números de crimes violentos na nossa cidade. A gente está, com essas operações, enfrentando principalmente o tráfico de drogas, que é o principal motivador dos homicídios que ocorrem na cidade. Com essas operações, a gente vem conseguindo diminuir cada vez mais a incidência desses crimes. Nós estamos aí com praticamente mais de 40 dias sem registro de homicídios motivados pelo tráfico de drogas. Nós tivemos também uma preocupação muito grande no início do ano com relação a presos que estavam determinando a morte de pessoas, mandando essas ordens dentro do presídio. Conseguimos a transferência desses elementos. Isso fez com que a gente conseguisse uma redução muito boa já no começo do ano. Fevereiro teve o melhor ano de toda a série histórica com um homicídio só. Graças a essas transferências que nós realizamos no mês de janeiro, a gente vem com um trabalho integrado com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. Isso aí vem refletindo nos números na cidade. O senhor falou sobre o número de prisões, né? 60% dos homicídios ocorridos aqui em Caruaru já foram solucionados. Este número, o que ele representa? Ele é um bom número em relação aos números do ano passado? É um excelente número. 60% de resolução é equivalente a que país de primeiro mundo tem. Isso dentro do ano. Esses 60% de resolução são dos homicídios ocorridos nesse ano. Então a gente vem, ano a ano, aumentando essa taxa de resolução. É uma resolução rápida dos homicídios que ocorrem na cidade. Isso vem inibindo a prática de novos crimes por parte de pessoas que praticam os homicídios. A sensação de impunidade é um dos fatores que fazem com que as pessoas cometam o crime. E os criminosos percebendo que está sendo levantada a autoria, que estão sendo presos autores desse crime, naturalmente inibia a prática dos crimes. 60% já no meio de setembro é um excelente número. Eu acho que a gente até o final do ano vai chegar a 70%, 75% dos homicídios que ocorridos agora em 2022 já solucionados. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Você conferiu no Muíro do dia de hoje uma entrevista com o gestor da divisão de homicídios do EGRESTE, o Eric Costa, que falou sobre qual a razão para a redução no número de homicídios aqui em Caruaru, que tem sido os menores na série histórica. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade.